Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos de vinheta! A gente chegou! Então gente, eu estou na véspera da véspera do ano novo. Repetindo uma mesma coisa que eu falei, a mesma fala que eu falei de Natal. E como a mãe e a rainha vai estar em casa, ele vai estar de serviço, ele vai estar trabalhando, eu vou fazer uma macarronada aqui, só uma macarronada mesmo, para ele poder levar e ele vai comprar mais lanches assim para poder levar. Aí eu vou filmar um pouquinho para vocês, não comecei a filmar desde o início porque eu queria adiantar, eu disse, não, não vou gravar não, aí de repente eu decidi gravar, e a outra ali atrás de ser filmada. Aí decidi gravar e eu vou mostrar para vocês. É só uma macarronada mesmo, não vou ensinar passo a passo nem nada, até porque vocês sabem, eu não sou cozinheira, né? Mas eu vou mostrar para vocês um pouco, eu preparando, preparando a macarronada, né? Eu vou explicar a vocês. Macarronada, eu sei falar. Só falar, então fala direito. A minha filha aqui, como já está de louça, louça do almoço, louça limpa e aqui já é sujo, para eu poder lavar depois, mas eu vou adiantar primeiro a macarronada, né? Quando a macarronada estiver no forno, aí eu lavo a louça. Graças a Deus a casa está organizada, né? É só lavar a louça agora, né, Raiane? Adoro macarrão cru essa daqui, viu? Fala com os inscritos. Gente, se você não deixar o like, a gente não vai ser mais seus amigos. Eita! Pegou pesado agora, viu? Gente, aqui já tem a minha carne moída, ó. Eu refoguei cebola e depois coloquei o alho e coloquei a carne. Quando ela estiver bastante refogadazinha já, aí eu vou acrescentar os temperos, né? E tomate, cebola, tomate, cebola não, porque eu já refoguei com cebola e com... Eita, Jesus, e com alho. Aí eu vou acrescentar tomate, coentro e pimentão. Aqui esse macarrão é que eu vou fazer uma macarronada para minha irmã, com macarrão parafuso, porque não tinha mais do outro, enroladinho. E aqui a água já está fervendo. Eu vou acrescentar o meu macarrão agora. Mexer aqui. Esse aqui já está bom de desligar. Já vou desligar isso aqui, que ele já está bom. Eu vou escorrer. Já coloquei aqui meu macarrão. Pegou o tripé, filha? Ela foi pegar meu tripé, gente. Estou filmando aqui com a mão, porque meu tripé estava lá no quarto. E eu vou mexer aqui essa carne. Já comecei a mexer e parei. Derrubei foi o macarrão ali. Coloca ali daquele lado. Desse lado? É, coloca aí. É aí que mamãe rebota só na tomada agora. Para ligar ele. Para ficar melhor para filmar, né? Uhum. Vou temperar agora a carne. Aqui eu tenho todos os meus temperinhos. Não dá para ver não, porque eu coloquei vários. Mas tem sal, salsa, orégano, colorau. Tem sazon, tempero do reino, pimenta calabresa, açafrão, açafrão e chimichurri, né? Tem tudo aqui. Eu vou estar temperando agora a carne e completar com a tomada e o pimentão. Quando ela já estiver quase no ponto, é que eu boto o pimentão. Deixa eu filmar para vocês de pé. Aqui é a carne sem nenhum tempero. Sem nenhum tempero. O que foi? Não, eu não estava escutando. É o que? É putar e essa faz. Esse negócio é ficar bom. Vai? Me ajudando na dieta. É, sua dieta não vale de nada. O que? O que? O negócio é, está bem, dá bem. O corpo é de menos. Ah, tá. Ele está dizendo aqui que o negócio é ficar bondamente. Que o corpo é o de menos. Isso aí, não. Bem sequinha a carne, está vendo, gente? Bem sequinha. Agora eu vou estar colocando as verduras. Vou ter que colocar o celular lá de volta. Colocar aqui de volta novamente, porque senão não vai ter como eu colocar. Não vai ter como eu colocar as verduras segurando o celular. O macarrão ali já está bom. Eu vou estar escorrendo ele agora também. Para ele não ficar muito mole. Como a pia está cheia de louça, eu vou escorrer lá na lavanderia. Eu vou filmar para vocês correndo, mas eu vou estar escorrendo na lavanderia e já jogar uma água também para parar o cozimento. Então, gente, peraí, né? Primeiro, me desculpa essa minha cara de choro. Para a cebola. A cebola me fez chorar mais uma vez. Eu vou estar refogando a cebola. Os pedaços assim, grandes mesmo, gente, que é porque vai bater tudo no liquidificador, né? Depois, eu vou estar refogando a cebola com alho, para depois fazer o molho, né? Colocar pimentão, tomate, molho de tomate, para poder estar fazendo o molho da macarronada. Eu vou refogar primeiro essas verduras aqui. Vou refogar primeiro a cebola um pouquinho. Só a cebola e depois eu coloco o alho. Colocar um pouquinho de molho de choro na carne. Molho de alho. E um pouquinho de vinil. Eu coloquei meia xícara de água aqui, para a carne não ficar muito sequinha, para poder ela cozinhar bem. Eu ainda vou acrescentar o milho e a ervilha aqui. Para ela poder cozinhar bem e não ficar tão sequinha, porque eu não coloco o macarrão, a camada de carne e depois o queijo e presunto, não. Eu coloco o macarrão misturado com a carne. Misturo mesmo todo o macarrão com a carne, para depois só acrescentar o queijo e presunto. Porque eu não gosto do macarrão branco, não, assim. Assim não, eu gosto dele molhadinho, com molho, eu acho que fica mais gostoso. Aqui a minha cebola já está refogando. Ai gente! Tá fazendo o que? Comer milho. Tá comendo milho, foi? Eu já comei todinho. Tá certo. E ali a louça só aumentando cada vez mais. Aqui eu já cortei tomate e pimentão, vou estar colocando no alho agora. Não estou mostrando passo a passo, acho que só estou explicando um pouquinho, porque eu parto assim, grande. Porque eu vou bater todo no lubrificador, né, como eu já falei, estou repetindo. Vou bater todo no lubrificador, ele precisa ser bem picadinho, ok? Acabei de colocar aqui, gente, já o milho e a ervilha, esqueci de filmar. Mas eu acabei de colocar aqui na carne já o milho e a ervilha. A carne já está quase num ponto. Deixar só refogar um pouco e vou estar desligando a carne. Vou acrescentar agora as verduras. Aqui. Tá quente, tá quente, não mexe. Não mexe, tá quente. Tem o pessoal ali que vem, querendo pegar as tomates. Tá quase tomate já, ela. E pra colocar lá no molho, no molho da macarronada, tem aqui todos os temperinhos que eu coloquei bem a carne, todos os temperos, sem faltar nada. Pra colocar no molho. Só esperar refogar mais um pouco pra depois estar acrescentando esses temperos. Tem que deixar refogar bem. Até esses pimentão dão uma boa murchada, esses tomates aqui, ó. Aí quando ele estiver bem murchinho, bem refogado mesmo, eu acrescento os temperos. Depois que eu acrescentar os temperos, eu acrescento água. Aqui é a nossa carne. Esperar ela dar uma secada agora pra vir desligar. Já acrescentei aqui os temperos e a água, gente. Agora é só esperar ferver, né? Ferver e até cozinhar todas essas verduras. Pra bater no liquidificador. Vou passar o macarrão pra essa panela aqui, pra depois jogar a carne e poder misturar, como eu falei pra vocês. Porque se eu colocar diretamente na carne, vai ficar muito afetada. Não vai dar pra mexer direito. Então eu vou jogar o macarrão aqui. O macarrão tá lavado já. E o molho ainda tá ali no fogo, pra poder cozinhar bem. E eu vou colocar aqui a metade da carne. Não vou colocar a carne toda, porque eu ainda vou fazer uma macarrão nadazinha pequenininha pra minha irmã, como eu falei no início, né? Então eu vou colocar a outra carne aqui também. A carne pegando fogo. Nem tá pegando aqui, né, direito. Deixar essa carne aqui pra uma macarrão nadazinha, né, mamãe? Isso. Que isso. É. Não tá pegando. Eu tô colocando um caldo, gente. Gente, eu tô colocando um caldo pra ela buscar o caldo branco. Caldo de que, menina? Caldo... Caldo... Liga esse molho aqui, né? Vou esperar só esfriar o molho um pouquinho, vou bater no liquidificador, né, pra não correr risco de quebrar meu liquidificador. Aí, eu não... Como a gente não monta a forma, eu boto o fio de molho embaixo. Gente, eu vou esperar. Eu vou esperar também, gente. Aí, nessa bacia aqui, eu já coloquei o macarrão dela, ó. E ele vai ficar apertado pra mexer também, que é pequeno. Aí, o macarrão que eu vou fazer pra ela é parafuso. Não é daqueles enroladinhos, não. É macarrão parafuso. Porque eu só, eu pensava que era dois macarrão que tinha aqui, mas era diferente. Era um parafuso e outro enroladinho. E eu vou ter que trocar essa bacia, porque pra mexer vai ficar muito ruim. Tá quente. Vai. Coloquei na panela mesmo, porque tava muito pequeno ali, ó. Ó, gente, já bati o molho aqui. Não filmei nem nada, mas já bati. É verdade, gente. É verdade, viu? Já bati, a pia tá ali, já tá de fazer mesmo, já, né? Eu agora vou botar um pouquinho aqui na forma. Ai, gente. Peraí, filha, sai de meia. Não. Coloca aqui um pouquinho na forma. Não mexe, Rayana. Tem que ficar aqui na pia mesmo, porque tá cheia de louça ali, tá com as bacias das macarrão. Vai ter que ficar ali mesmo, na pia. Renan, para de comer, Rayana. Coisa do fogão, caiu. Esse eu gosto, porque passou um rato, não? Um sato, se não passou. Eu gosto, tem que comer a comida de fulano, passou um rato, então ela tá dizendo. E eu... Vou botar o presunto agora. O que é isso? Presunto. Você gosta? Eu? Eu? Eu não deixo aqui, mãe. Presunto. Presunto? Eu gosto. Mas a senhora me dá um pedaço. Deixa a mamãe terminar aqui. Pode ser? Sim. Eu já peguei um pedaço. Que eu quebrei esse aqui, ó. Pra mim comer só um pouquinho. Tá certo. Eu vou comer os dois, que é melhor. Gente, esqueci de colocar o queijo e a camada do presunto. Isso pode. Como é que pode uma coisa dessa? Tem que colocar aqui em cima só. Já colocou o marcado, não tem como tirar. Só vai ficar mais bagunçado. Como é que pode, hein? O crítico da culinária ali, quando for comer, hein? Pode cortar pouco e ele bota. Ai, ai. Pode, hein? Não precisa esquecer de colocar o queijo. É estresse. Aí agora eu jogo o molho por cima aqui. Fazer o molho por cima aqui, por favor. Nunca tem uma peça, viu? Você quis? Não, você. Você é a paixão. Faz isso pro molho descer pra baixo. Faz isso pro molho descer. Não precisa ser esse aqui. Pega o queijo no ar látão, mamãe? Tá bom. Pega? Eu pego. Não tem. É esse daqui? É esse. Pega esse. e aí 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 o meu corpo já está ligado já está pré-aquecido agora eu vou só colocar a minha a macarronada né que eu esqueci o queijo mas só na camada do mesmo já se sabe colocar no forno para ir ganhando não mexe no queijo e aí e aí e aí Essa forma aqui é menor Então eu vou fazer só uma camada Só de queijo e presunto Porque ela é bem pequena Ela é pequena, mas ficou bem recheada Eu vou fazer só uma camada Então eu vou fazer só uma camada Essa outra macarronada, gente Acho que ela está alta Acho que ela está passando da forma Porque ela é bem pequenininha E bem estreitinha E a outra já está no forno Quando eu tirar a minha, eu coloco essa Gente, eu já tirei a minha macarronada Já tirei a minha macarronada do forno Já coloquei a da minha irmã Aqui, ó Já coloquei a dela E ela sai na lateral Porque eu gosto de uma macarronada Molhada Eu não gosto de uma macarronada seca Eu gosto dela assim, molhadinha Com caldinho É tipo molho, né? É tipo não É o molho dela Eu gosto dela com molho Eu não gosto não Eu gosto de deixar ela assim Todas as macarronadas que eu faço, gente Eu faço assim, ela bem molhadinha Com bastante molho Para ela ficar Não ficar seca, né? Eu gosto dela assim Ela fica bem saborosa Ao meu ponto, né? Na minha visão, né? Mas espero que vocês gostem Quando a outra sair do forno Eu vou tirar uma foto das duas juntas Vou estar filmando um pouquinho para ver Então, galera Então, gente A gente já vai jantar A gente vai jantar aqui agora, né? Está aqui o nosso comer Olha o meu Está aqui o meu prato Com a batatinha palha A gente vai jantar agora, né? Olha o meu Olha o meu, gente Então, gente Já dei uma organizada aqui na cozinha, né? Já guardei a louça Falta só organizar aqui a parte do palcão Mas aqui é difícil para manter É sempre pipoca, carregador Aqui que eu deixo as coisas fáceis para me usar Vou estar mostrando para vocês agora a macarronada A gente duas Duas, é? É Essa aqui é a minha Essa daqui é a da minha irmã Que é o resultado da macarronada As duas, né? Raí já vai jantar ela As duas ficou ainda, não é? Na verdade, nós dois, né? Já vai jantar ela Oi Mas já ficou ainda, não é? Ficou, ficou gostosa, né? Uhum Já vamos jantar a nossa macarronada Mas eu tenho uma Vamos encerrar o vídeo? Vamos Então, galera Espera aí, calma Vocês gostaram? Não é assim não Então, gente Essa macarronada eu fiz Como eu já falei no início Que é para Raí levar amanhã para o trabalho dele Já que amanhã é véspera de ano novo Ele vai estar de serviço Só vai chegar no dia 1º Aí eu já fiz para ele poder comer lá, né? Se bem que lá no trabalho dele também vão dar ceia Mas eu fiz para ele poder comer bem à vontade, né? A vontade que ele quer a hora que ele quiser E a gente já vai jantar já hoje Como amanhã eu não vou fazer nada Eu vou ficar na casa da minha mãe Aí eu fiz essa outra para minha irmã Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa seu like, né, Rayana? Se vocês gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve Então, gente É isso aí Se você gostou já deixa seu like Se inscreve no canal Para quem ainda não é inscrito Quero agradecer desde já A todos Calma, Fia Quero agradecer desde já A todos os inscritos Se vocês gostaram do vídeo Se você não clicar com o like Vai perder mais um vídeo É Se não ativar o sininho Vai perder o vídeo, né? Uhum Agradeço a todos Que chegaram recentemente Calma, Fia Tem que encerrar Tu errou, foi? Uhum Ah, gente Se vocês gostaram Coloca muito like aqui embaixo E para você não perder mais um vídeo Então, gente É isso aí Senão vai ficar muito longo, né? Tchau E até o próximo vídeo Ativa o sininho Né, Rayana? Toca no sininho Ativa as notificações E compartilha Tchau 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 Tchau